Dá um oito, seu pai. Gratidão. Creio que esta palavra resume bem o sentimento de uma família camponovense em relação ao animalzinho de estimação. Nossa equipe de reportagem se deslocou até aqui, Campo Novo do Parecis, distante aproximadamente 400 quilômetros da capital Cuiabá. Nesta residência, um cachorro da raça Pitbull salvou a vida de uma criança, uma menina de apenas 12 anos, que estaria correndo risco de ser picada por uma cobra. Era manhã do dia 24 de fevereiro, véspera de carnaval. Até então, mais um dia normal para a população da cidade de Campo Novo do Parecis, com aproximadamente 35 mil habitantes. Emelie Gabriele estava brincando no quintal de casa quando acabou dando de cara com a cobra. O pior só não aconteceu graças a esse cãozinho da raça Pitbull. O tigrão de apenas cinco anos salvou a menina. Nossa equipe conversou com o soldado L. Chaves, do Corpo de Bombeiros, que esteve atendendo a ocorrência inusitada. Segundo ele, o chamado chegou até o núcleo do Corpo de Bombeiros de Campo Novo, através do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, o SAMU-92, que recebeu inicialmente uma ligação para capturar a serpente. O Corpo de Bombeiros entrou para a gente via a rádio do SAMU. Eles falaram para a gente que tinha uma cobra no bairro Jardim das Palmeiras, na rua Mutum, que tinha picado um cachorro lá. A gente prontamente deslocamos até o local e contatamos que havia realmente uma cobra com características de animal peçonhenta, de espécie peçonhenta. Ela estava embaixo de uns entulhos de madeira. A gente, juntamente com o soldado Rocha, que estava de adjuntos de dia, a gente fez a captura do animal e devolvemos ela para o habitat natural dela. O soldado destaca ainda como proceder quando se deparar com a situação, como a vivida por esta família camponovense. A orientação é a seguinte, que ela se abrigue no local, não tente fazer o extermínio do animal, até porque ela não vai saber se o animal é peçonhenta ou não e pode vir sofrer algum tipo de acidente. Que ela ligue 193, ligue para o corpo de bombeiro, que a gente prontamente vai lá realizar a captura e soltar o animal no seu habitat natural. E nós andamos nas ruas de Campo Novo do Paracis e o sentimento é um só. O tigrão é considerado um verdadeiro herói na cidade. É uma coisa incrível, né? É uma coisa que a gente acredita que foi uma coisa de Deus, que um cachorro... É difícil a gente saber uma história dessa, que um cachorro defendeu uma criança. Nossa, isso aí para a gente é inusitável, né? É bom porque a criança escapou e a cova não pegou, né? Essa aqui, gente, é a casinha do verdadeiro herói dessa história toda, do famoso tigrão que salvou a vida da Emily Gabriele. Nós estamos aqui com ela. Emily, que susto, menina! Sim! Como que era? Fala para mim, você estava aqui brincando. Onde você estava quando tudo aconteceu? Eu estava ali na frente, sentada nas cadeiras. Aí depois eu vim para dentro, aí o tigrão estava ali deitado. Aí eu cheguei aqui do lado da cobra, ela estava aqui, eu não tinha visto. Quando eu virei, eu dei de cara com ela, aí o tigrão já foi em cima. Na hora ele foi para te salvar? É. E eu fiquei sabendo que você deu um grito, assustou, não assustou? Sim. E quando você viu, então, ele já estava em cima da cobra te protegendo? Já, e depois ele saiu, foi para lá. Quando eu fui contar para a minha mãe, ela começou a subir aqui em cima. Aí você correu para chamar a mamãe, aí os vizinhos vieram, ajudaram, o pessoal do bombeiro. É, e depois eles começaram a brigar aqui, aí depois ela pulou e foi para lá. Você assustou muito? Sim. Tá certo. Ali atrás, como que é o nome da sua mãe mesmo? Sirlei. A Sirlei já está ali sentadinha. Vamos falar com a mamãe também, então? Com a Sirlei, que está aqui comigo. Sirlei, eu vou até sentar do seu lado aqui, porque o susto foi grande, né? Fala para a gente, você já tinha passado por uma situação como essa? Não, e olha que eu já morei em sítio, nunca tinha passado por essa situação. Agora, Sirlei, você está falando para mim que essa é a primeira vez que aparece cobra por aqui, né? Aqui, mesmo morando aqui na frente das fazendas, da soja, nunca apareceu antes. A primeira vez. E o tigrão, então, foi um verdadeiro herói nessa história? Foi, sempre. Aí depois, então, que o corpo de bombeiros veio aqui e realizou os procedimentos, vocês levaram o tigrão, então, para o veterinário? Isso. A gente, eu liguei lá, eles vieram buscar ele, tanto que era, na segunda-feira, provavelmente estava fechado lá, o doutor estava lá. Aí o meu cunhado trabalha lá, aí o meu cunhado mandou chamar, né? O doutor, o doutor pegou e veio para atender ele, aí levaram ele, atenderam ele muito bem, aí ele está lá. E qual que é o estado de saúde do tigrão? Porque muita gente quer saber, afinal, o tigrão sobreviveu ou não? Sim, sobreviveu, graças a Deus, ele está vivo, está bem, aí ele está lá só para, eles, é, em observação, estão lá só para ver como é que ele está, se ele vai ficar beleza, aí agora também vão castrar ele, para ele... Aproveitar, então, que agora o bicho está famoso. É, e ele vai querer namorar muito e vai dar muito trabalho, porque ele não pode ver o portão. Ah, Berto. Talvez se tiver criança. Os outros falam que animal não é inteligente, mas aquele é, hein? Se passa uma criança no portão, ele vaza. Vai atrás. Vai, vaza mesmo, ele vai castrar namorada, aí vão castrar ele para dar mais um sossego. Agora, para finalizar, fica uma verdadeira lição, né? De como o animal, que para muitos é apenas um bicho, que muitos abandonam, como ele é companheiro. Com certeza, e eu falo para quem quiser ouvir, porque a gente nunca deve abandonar os bichinhos, né? Do mesmo jeito, é os filhos, é os pais, e ele é um cachorro muito dócil, os outros falam muito mal de pitbull, porque é um cachorro muito bravo. Eu acho que é igual muitos que colocaram lá no comentário. O cachorro, ele age como ele é tratado. Se ele é tratado bem, ele vai agir bem e vai proteger quem que seja de casa. E esse aqui é um bom cachorro. Com certeza. Muito obrigado por permitir que a equipe da Record viesse aqui na casa da senhora, conhecendo essa história. Cadê a verdadeira heroína, a salvadora? Não, a que foi salva pelo Tigrão. Senta aqui do meu lado também. E nós encerramos então com essa verdadeira lição desta família aqui em Campo Novo do Parecís, que passou um susto grande, não foi? Sim. Mas que no final, graças a Deus e graças ao Tigrão, deu tudo certo. Então nós viemos a Campo Novo do Parecís, distante aproximadamente 400 quilômetros da capital do estado Cuiabá, e mostramos essa história bastante diferente, mas que o final foi o melhor possível. As imagens são de Jefferson Ferreira, Frantias Colegomes, para a programação da Record TV. Dá um oito, seu pai. Tchau.